Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Igor, sou gestor aqui da Casa de Pedro E hoje vim passar uma receitinha muito fácil, simples e básica sobre bacalhau a mais Vamos lá conhecer? Então pessoal, vamos precisar de azeite, alho, cebolinha, cebola, cebola em rodela, cebola palha, pimenta do reino, sal E o nosso querido bacalhau do porto desfiado Pescado a linha, prontinho pra vocês Vocês sabem onde encontrar, né? Pode passar aqui em casa, vocês vão ser muito bem recebidos Então pessoal, enquanto estamos aquecendo a panela, vamos começar com os preparativos da festa Então, primeiro a gente vai pegar o nosso queridão, o nosso queridão sal de farrilha, feito da casa, produto, tudo isso aqui Foca nisso, produto nosso, produto maravilhoso, com chimichurri, a gente vai usar um pouquinho, uma pitada Aí fica a gosto, tá pessoal? E agora nós vamos pegar um pouquinho do nosso tempero de salsa e cebolinha Datada também, tá? Vamos temperar um pouquinho, né? A gente gostou, temperou um pouquinho e a gente vai mexer Então a gente vai botar o azeite, tá bem pessoal? Vamos botar o azeite aqui, a quantidade vai estar na descrição do vídeo Nós vamos botar, já que como não está aquecido, já vamos botar a cebolinha, vamos botar a cebola E mexer Daquele jeito, vamos mexendo, bonitinho Deixando ele dourar Agora nós vamos pôr o alho, tá bem? Vou botar um pouquinho do alho E vamos misturar novamente Mantendo Bem rapidinho, então, a gente vai ter mais cebola do alho Agora a gente vai misturar o nosso queridão, bonitão, pescadalinha Que vende em todas as casas de pedra da sua cidade Nosso batalhau, um pouco de espiada A gente vai mexer ele e o processo continua O batalhau, ele não precisa, a gente não precisa cozinhar ele, tá? Porque no refogo ele já vai ficar, já vai cozinhar também Então não tem a necessidade E toda vez que ele tiver, a gente vai deixar aqui, ó Toda vez que ele estiver soltando a água, um pouquinho de líquido A gente vai mexer pra continuar o refogo E assim, durante mais ou menos o início Cinco, dez minutinhos, tá, gente? Então, pessoal, conforme o batalhau agora Eu estou soltando o líquido, ele tá secando A gente vai baixar o fogo um pouquinho Pra misturar o restante dos ingredientes que falam Que é o ovo e a cebola palha Então eu vou pedir pra vocês muita atenção nessa parte Porque na parte do ovo a gente tem que baixar o fogo realmente Pra ele não, pra ele não cozinhar de forma excessiva Ah, pessoal, tava quase me esquecendo do nosso, da nossa pimenta do reino, né? A gente, vamos botar um pouquinho também Pra dar aquele gosto que o nosso povo gosta Joguei esse ovo Olha que coisa bonita Meu Deus Que coisa linda essa cebola Agora a gente vai botar o ovo E assim que a gente põe o ovo A gente já vai mexendo Tá? Pra gente deixar ele Não deixar ele Ficar naquele esquema que eu falei pra vocês Né? Mexendo, mexendo Mexendo e remexendo Que coisa bonita Prontinho Agora a gente vai pra parte mais legal Que é decorar Então vamos decorar e comer Então primeiramente a gente vai botar um pouquinho Da nossa pimenta do reino Bonitinho Só pra decorar mesmo Porque são pessoas que a taquim E vamos lá Nossa cebolinha Linda magnífica Vamos botar nossas rodelas E nossa magnífica azapa Vocês conhecem? Vocês conhecem Vocês conhecem Nossa linda Chilena Ó Já que é chilena Foi bem Agora vamos provar Tá? Agora vamos lá Desculpa 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 Acha no prato Meu Deus do céu A questão de quantidade Que é a quantidade Esse prato que a gente fez Ele costuma servir 4 pessoas De 2 a 4 pessoas 2 pessoas dá pra fazer umas repetições 4 uma repetição pra cada Tá bem? Comer moderadamente Todo mundo vai se dar bem É prato muito bom Simples Fácil de fazer Ele combina muito com Com o nosso Fim tinto Com a farofinha Com o arroz Ele super combina Então pessoal A maioria dos produtos Que nós usamos Pra fazer nossa receita Do batalhão a vés Você pode estar encontrando Na nossa casa No site Ou Nas nossas lojas físicas Tá bem? Qualquer dúvida Vocês podem estar mandando Na descrição Que vai ter aqui embaixo Nos comentários Dá o seu like Dá aquela curtida Dá aquela encaixada Na gente E vamos pra cima Tá bem? É isso Amo vocês E até a próxima